Boa noite. 28 de junho, Dia Internacional do Orgulho LGBT. Olá, Andressa. Em comemoração ao Dia Internacional do Orgulho LGBT, ativistas do Movimento Social e em parceria com o Centro de Cidadania Rana Suzarte fizeram uma ação aqui na Praça Getúlio Vargas durante toda a tarde desta quarta-feira. Na programação, show de talentos, ensaios fotográficos para mostrar a diversidade LGBT, também roda de bate-papo, pesquisa, divulgação de informações através de panfletos e também a presença de muitos jovens. A data surgiu em 1969, numa revolta que aconteceu na cidade de Nova Iorque e desde então ela é celebrada em todo o mundo. Inclusive, foi nessa data que surgiu a primeira parada do orgulho LGBT. Bernardo Fonseca para o Zoom TV Jornal. O Centro de Cidadania LGBT fica localizado na Avenida Alberto Browne, número 223, no centro. O telefone é o 2525 9189.